Eu particularmente amei o curso, achei bem completo, assim, bem explicado mesmo Tava até comentando com ele, a gente já tinha, como a gente tem essa empresa de especiarias para drinks, né? Que é mais focado mesmo no gin A gente já até tinha tido essa ideia de fazer uma bebida própria nossa Só que a gente não sabia nada por onde começar, se era possível, como é que seriam as dificuldades E aí, por um acaso, olhando no Instagram, não sei como, apareceu um patrocínio do seu curso Quando eu cliquei para ver, a princípio, eu estava imaginando que já fosse uma bebida pronta E eu só botava nossa logo e vendia Quando eu vi pela imagem, né? E aí eu cliquei ali, né? A descrição Cliquei para participar daquela aula online E na mesma hora, assim que acabou a aula, eu já fiz logo a compra do curso Nem pensei duas vezes, falei, ó, isso aqui é a nossa chance Porque, querendo, não vai dar um morte para a gente de como começar, onde começar E foi a escolha certeira, né? Que a gente teve Eu achei sensacional o curso Porque foi muito enriquecedor, tipo, conseguimos tirar todas as nossas dúvidas, né? E achei, assim, um curso bem completo mesmo A gente terminou, assim, bem rápido o curso Mas eu amei, super indicaria para qualquer pessoa E a gente, para você ter noção, a gente gostou tanto do curso Que a gente fazia todas as anotações, né? No Word Para ter noção, o arquivo, eu acho, nosso, com as anotações Deram quase 90 páginas no PDF A gente ia pausando, praticamente copiava suas falas A gente melhorava algumas coisas com o nosso linguajar, né? A gente ficava indo e voltando várias vezes o curso Para mim também, foi a mesma coisa Eu achei sensacional Também já comprei as cachaças midas Aproveitei a promoção da Black Friday E comprei umas seis Algumas para dar de presente E a normal e a prêmio para ficar para a gente Para casa